A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histônico, Esporte, Turismo e Juventude e o Conselho de Turismo de Caxias, após visitar as residências iluminadas, divulga as 10 casas enfeitadas que agora vão para a votação junto ao público. A votação segue até as 16 horas desta terça-feira, dia 31 de dezembro. O concurso teve a finalidade de motivar as famílias a ornamentarem suas residências com decoração natalina para embelezar a cidade no período do Natal iluminado, resgatando o sentimento de pertencimento e fazendo com que a Princesa do Sertão possa se tornar uma referência turística no estado do Maranhão. As visitas a cada residência foram feitas entre os dias 18 e 20 de dezembro, pela Comissão Organizadora. Os critérios de julgamento são criatividade, animação, tema da casa e luminosidade. São premiadas as residências, que ficarem em primeiro lugar com R$ 3.000,00, em segundo lugar com R$ 1.500,00 e em terceiro lugar com R$ 500,00. Os inscritos devem comparecer à Casa do Papai Noel em frente ao Centro de Cultura no dia 31 de dezembro, às 19h, onde saberão o resultado final. Para votar e escolher a casa mais iluminada, basta entrar no site da Prefeitura de Caxias. Caxias.ma.gov.br